Eu vou despertar todos os poderes de vampiro no Blockthross Até chegar na forma do Drácula, literalmente Passando por desafios lendários Enfrentando o monstro do mar, o terrível Leviatã E conseguindo o estilo de luta sanguíne-arte E depois evoluindo para a raça Go Uma coisa que acabou de spawnar foi o Fish of Darkness Ele tá em algum baú desse mapa Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar ele E nossa, velho, o negócio spawna a cada 4 horas Eu queria ter a sorte de já encontrar... Ai, cara, eu peguei de primeira, velho Rapaz, eu não queria ter a sorte, não A gente teve a mega sorte Bom, agora eu preciso ir lá na ilha do Barba Negra Rapaz, eu vou no modo Doug atrás dele A gente anda aqui até pela água Essa fruta é a das brabas Beleza, um dos acessórios que a gente precisa, galera É desse Fish of Darkness A gente precisa de dois Pra conseguir lá o Sanguíneo em Arte E aí é um craft, mano, que a gente vai precisar Nossa, mano De último instante eu tenho que derrotar o Leviatã e eu acho que tem uma fruta ali É uma fruta ali? Ah, não, é o baú É o baú, velho Caraca, confundi uma fruta com o baú Mas é, beleza, beleza Só bora enfrentar o Barba Negra Eu preciso de um Fish of Darkness Agora sim, mano, já pode usar essa frutinha aqui Pra amassar ele Mas eu sei que aquela fruta não é uma das melhores Então é claro que eu vou usar aqui a Buda, mano Num level máximo do máximo E a gente fica até imune aos ataques do Barba Negra Uma coisa que eu pensei é que eu também tenho que pegar, galera Um Sharkman V2 e V3 Pra eu não tomar dano da água Porque senão é super hard-coated de sobreviver Durante as raids da água, né? Porque, meu amigo, naquela aventura do oceano vai aparecer uns tubarão muito louco E aí a gente tá lascado, mano Se não tiver a prova da água Tá, mas eu acho que o maior desafio é encontrar o Leviathan Ele é muito raro Ele esfauna bem de vez em quando Tomara que a gente tenha sorte na hora de achar ele Porque não vai ser nada fácil Tá, cara, derrota o Barba Negra Ele tá aí na minha... Olha, cara, já me dropa seu fragmento O bom é que ele dropa até... Fragmento também, velho É toda a mesma coisa, né? A diferença é que ele vai me dar o fragmento da escuridão Mas agora a gente já tem um segundo que a gente precisava Por craft do estilo de luta mais forte atualmente do Blox Roots Depois de eu derrotar lá o Barba Negra Eu preciso da máscara, mano Pra me tornar um vampiro por completo E eu vou precisar de 50 ectoplasma Será que eu tenho uns aqui sobrando, velho, no meu bolso? Opa, que eu tô ricaço Aí eu preciso ir no NPC que vende a máscara Ai, será que é esse, velho? Eu acho que não, mano Ó, Midnight Blade Será que é o Rodolfão? Rodolfão, é você, Rodolfão? Não, eu não quero pisar e rir Sai dessa Só pode ser o cara que fica escondidinho aqui, ó E é o perro, velho Caraca, vamos falar com ele, Gomesc Agora os nossos ataques roubam vida, mano Qualquer clique que a gente fazer Então a gente pode apanhar aqui, ó E sair clicando pra recuperar nossas vidas Nossa habilidade Que volta tudo rapidão Eu preciso vencer aqui esse boss, galera Pra que eu consiga também a tocha do gol E aí sim liberar a raça gol, velho Pra gente se tornar um vampirão Casca grossa Eu é que já vou começar a atacar ele Tomara que ele não desespaune Porque faz um tempinho que eu não tava nesse servidor Vamos lá O que eu preciso agora é derrotar esse boss Acaba com ele rapidão Vambora, vambora É, capitão Agora você vai ser amassado Eu que não quero nem ver, cara Já toma aí esses ataques Vai derrubar ele rapidão Já foi a metade da vida Dropa sua tocha aí, cara Que é o que eu tô precisando Eu sei que ela é meio rara, mano Porque eu derroto ele bastante até E eu nunca peguei direito, cara Então que nessa hora a gente tem que ter sorte Opa Nighthead Ah, cara A gente não pegou Como é que eu teria que falar com esse cara aqui, galera Quando a gente pegar a tocha É, filho Não foi dessa vez que a gente pegou de primeira Ah, tem mais um boss que a gente pode testar a sorte Tomara que ele drop, véi Porque o osso não dropou Ai, cara Senão eu vou ter que esperar mais algumas horinhas Pra spawnar outro É, esse boss também aqui Não perdoa, véi O bicho é hard call de vim Não é toda hora que a gente consegue pegar, véi Essa tocha Tem que ser logo desse cara Vem logo, véi Vem logo Tomara que a gente tenha a sorte leidária Que vai mandar as tochas A pior que a tocha dele é azul É uma boladona 50 mil de vida Só mais alguns cliques E eu já consigo Ó, o bom que eu já tô roubando toda a vida dele, mano Ele nem vai conseguir acertar a gente direito Aí, cara Agora sim Ô, ô Que isso? Aí Peguei a tocha Caraca, galera A gente ganhou a tocha pra despertar o gol, mano Tá, agora vamos pegar ali Despertar nada, né Comprar o gol, véi Agora bora entregar pra esse cara Beleza Opa, opa Pera aí Que, que, que Ele tá me falando aqui Ó, vamos falar aí, véi Pera aí, pera aí No preço de 100 ectoplasma Ah, galera Eu, eu ainda preciso de outra coisa Que é sem ectoplasma Ai, cara Eu preciso derrotar 4 NPCs Vamos lá Que aqui dentro, ó Já tem Aí a gente consegue derrotar eles rapidão, mano Eu só preciso de mais dois Dropou essa bodega Agora sim Eu consigo comprar? Ah, não, véi Tá faltando aqui Ah, não Desaprende aqui a comprar Não é possível Tá faltando mais dois, velho Aí, agora vai vir Ah, não veio nada, moço Que isso Vamos, Blox Já me manda desse ectoplasma aí, cara E desse daqui Ai, agora eu tenho, mano Com certeza Depois de rebocar vários NPCs, velho Aí sim, galera Comprei a raça Gol Mano Agora eu aqui Estou quase no modo 100% Tô vampirão, véi E eu preciso também Da fruta dele Que é a Shadow E evoluir essa raça Shadow tá bem aqui Pra despertar a Gol Eu preciso falar com o Nerd rapidão Vou aproveitar que tá de noite Pra conseguir a Flor Azul Vai, 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 vai Fala com ele Alquimista Sim, mano Eu não cheguei No meu potencial máximo Eu sei que tem um aqui, mano Bem nessas lápides Eu quero encontrar Cadê a Braba? Bom, eu não encontrei aqui Então deve tá aqui embaixo Ai, não tá aqui embaixo de jeito nenhum, cara Cadê você? Ai, 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 ai Não tô achando, não Eu vou é pra próxima ilha aqui, ó Voando na velocidade máxima, meu amigo Acho que aqui eu pego, hein Que essa ilha tem mania de tá aqui Não tá nada Pior que pode ter amanhecido, gente Vixe, aqui o negócio ficou feio, velho Não vai tá aqui de jeito nenhum Já amanheceu Agora eu vou ter que esperar ficar de noite O importante é que a vermelha Eu achei pelo menos, ó Ela tava aqui Vou tentar também achar A flor amarela Que é só rebocando os Minions E vou dropando os Vampire Fangs Que a gente vai precisar no futuro Aê, consegui aqui Agora eu tô com as duas flores Falta só ficar de noite E aí eu consigo a flor azul Tô farmando aqui há tanto tempo Que já ficou de noite Agora é a hora Ô, já podia tá aqui, ó A minha flor azulzinha O bom é que eu fiquei mais rápido, galera Quando tá de noite A raça Miki tem uma vantagem de zona É, cara Não tá aqui a minha flor azul, não, véi Eu vou olhar de novo naquela ilha Olha, mas tá difícil, hein Eu só queria achar de primeira Na humildade da cenoura, Blox Agora, ó Tem que vir a braba Não é possível que eu não consiga achar Essa flor azul Ai, não tá aqui de jeito nenhum Tá, vamos lá pra aquela ilha Cadê, cadê, cadê Acho que é remoto Isso aí, cara Nossa, véi Mostra isso que é bizarro Quando tá traduzido Mas encontrei Aê, cara Agora sim Eu tenho aqui uma flor A última é que faltava Vamos evoluir a nossa raça pra V2 E aí eu vou conseguir, meu amigo O que eu tanto quero A Gol V2, mano Vou evoluir a brabeza Esse próximo tá fácil, galera Pra V3 Eu só tenho que derrotar Um inimigo cinco vezes E pode ser a mesma pessoa Ué, então é só eu vir aqui, ó E rebocar minha conta ali, cara Vambora Vem aqui que eu vou Aqui, ó Descer e eu sou Opa, pera aí Que senão vai dar aquele bug lá De quando o cara tá em PVP Sei lá Eu acho que eu esqueci de uma coisa Foi de pegar A própria missão, galera Da raça V3 Então eu tenho que vir aqui Na casa do cachorro Falar com a Roy E agora sim, mano Eu tenho aqui, ó Que ficar mais forte Eu tenho que derrotar Três Não, pera Cinco jogadores É, rapaz Vai dar um trabalheira Mas vamos voltar aqui O que eu quero é completar Essa missão E pode ser o mesmo jogador Só vamos então, cara Porque agora, ó Já toma esse ataque Ai, morte suspeita Não, véi Rapaz Tô sentindo que esse jogo aqui Tá me trolando, galera Não é possível isso daqui, não Ó, vou usar o Z Toma Não é possível Ah, agora foi Agora eu preciso fazer isso mais quatro vezes Agora a quinta, mano Não é possível Que eu não ganhe agora A minha habilidade Beleza Derrotei cinco jogadores Casa de cachorro Vamos falar aqui Aroi Eu derrotei cinco jogadores, véi Ah, não, mano Como assim Quando eu derrotei cinco jogadores Esse jogo tá me trolando Ai, eu tô ficando com medo Dessa missão E agora Ai, Aroi Tá na hora, né Tá na hora Ai, cara Fala Quando eu derrotar cinco jogadores Eu já derrotei um trilhão Eu acho que foi Não é possível Liberei ali uns 500 títulos Eu tô tentando completar essa missão, cara Como assim Eu já derrotei mais de cinco jogadores Ah, não Agora o Blossom Me deixou nervoso aqui Que eu vou derrotar um de cada, rapaz Ai, completei Duas milhas Nossa Não tô acreditando Esse deu um trabalhaço Pior que a missão nem avisa Eu tenho certeza que eu derrotei No mínimo umas dez pessoas Mas foi, cara O importante é que agora a gente tem A habilidade da Gol, mano Tá no talo quase Eu ainda tenho que pegar aqui Algumas coisinhas Como vinte Fire Fang E também mais vinte Demonic Wisp É, mas agora com tudo isso Eu até peguei minha Magma Deixa eu botar aqui Em busca do Leviathan, rapaz Eu cheguei aqui Nos terceiros Bom, eu vou em busca aí Do coração do Leviathan Eu tô com um pouquinho de medo Porque eu confesso Que isso daqui é só um pouquinho difícil Mas só um pouquinho, velho E, cara Se não vim Tipo assim Trinta minutos Eu sei que já vai demorar muito Beleza Cheguei aqui na ilha Ai, 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 cara Deixa eu equipar minha Magma E eu não posso encostar na água, mano Nesse vídeo Porque senão eu vou morrer, cara Imagina na hora de eu Enfrentar o Leviathan Eu encostar na água E a minha mirada Aí eu fico careca de vez Pelo menos eu tô com a Magma, né Que se eu basicamente Encostar no chão Eu crio uma poça de lava Aí pelo menos eu tô seguro Uma das coisas que a gente tem que fazer É spawnar o Leviathan Então eu vou ter que falar com o espião E meio que doar pra ele Uns fragmentos Ai, custa 1500 frag Só bora, velho Bora pagar isso daqui Porque sem isso, mano O bicho do espalda É, fio O negócio é caro aqui, ó Que já foi 3 vezes 1500 Já foram mais de 5 mil fragmentos Quase Ai, agora sim Eu só sei que ele tá no mar Ó, o Leviathan tá aqui, velho Então bora procurar ele Eu chamei vários inscritos Pra nos ajudar, mano Nessa aventura Pelo coração do Leviathan Cara, agora a gente tem que encontrar A partir do mar 6 Ou 5, né Tanto faz, cara O importante é a gente conseguir Só bora, velho Olha isso Tanto, mano De comandante Bom, bora procurar E o melhor jeito de fazer isso, galera É sendo da marinha Será que tem alguém aqui Que tem o modo construtor do barco Porque tem um jeito de consertar, né Ai, ai, cara Eu não vejo a hora De achar assim de primeira Imagina A gente entra aqui no mar 5 E já encontra Ai, ia ser muita sorte Vamos ver só aqui a chuva errar Deixa eu ligar o raio Porque a gente desvia, galera Desse mar, mano Estrondoso Chegamos no mar 5 Meu amigo Agora é a hora Eu quero agora, mano Eu vou ficar só aqui, ó Que dá pra enxergar pelo menos Porque se vai a partir do centro Dá pra você ver nada Não, espaldou o terror shark Ai, cara A gente vai ter que aqui Amassar ele na magma Vambora, galera Acerta ele Opa, que eu tenho que ficar de cima, né Eu não sou famoso, velho O shark humano Pega ele, ó Vou ficar só de longe mesmo Porque aqui não dá, não Pra eu chegar perto Ai, vamos derrotar, cara Vai, 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 vai Nossa, tá aqui ali as coisas Boa Foi Volta pra barca, cara Já acelera essa bodega Ai, 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 ai Os bichos tão atirando aqui de mim Os bichos não, né O barco Caraca, velho Nossa, mano Deixa eu só despistar esse barco Chega aí, cara Nossa, até encontrei aquele Naufragio assombrado, velho Os barcão secreto Nossa, espaldou o shark Vem ali do cara Ah, não É só um tubarãozinho mesmo, ó Chega aí, cara Chega aí, Zé Sobe aí Aí, agora sim Ó o homem ali Consertando o barco Ó O DDF aqui, velho Consertando tudinho Achamos, galera Que isso Eita, fi Vambora Vamos falar com o Frozen Water Partiu, velho Vamos lá Começou, cara Ufa Encontramos Nossa, agora eu tenho que jogar Super Ai, galera Cuidadoso Porque senão eu posso tomar GG Bora Reboca Nossa, que eu iniciei na água, velho Caraca Eu tomei mó dano Ai, eu tenho que achar, galera A parte certa pra atacar ele Ah, tá Eu Nossa, velho Eu precisava recuperar Já havia a vida aqui Eu vou jogar aqui, ó No cálculo master Como é que tá ali, ó Os rabão Já ataca isso Aí, cara Já tô acertando aqui Uns golpes Nossa, galera Bicho Dá uma se mexida No início Mas relaxa Que aqui é Quase normal Aí, ó O negócio andando, mano Os rabão Ah, tem outra aqui Calda que eu preciso Vencer, velho Que aí a gente vai dando um daninho de cada Beleza Errei tudo Ai, ai, ai Eu não posso ficar tão perto, galera Da cabeça ali do Leviathan Que é pra onde que ele solta os ataques, basicamente Então é bem perigoso de eu ficar lá Ai, fi Fui empurrado pra água Nossa, agora ficou tudo branco, mano Acho que eu não dei dano naquela cauda Vambora Ela é que tem menos vida Nossa Eu tomei o ataque aqui do Leviathan Que doeu, rapaz Nossa Eu tomei mais um, cara Calma aí que Essa raid aqui não é pros fracos, não Beleza Ó, já recuperei minha vida aqui Que a gente venceu uma cauda Bora Vou ajudar aqui a galera, mano A focar só uma Aí, cara Outra cauda que vai ser derrotada Toma essa Opa, que eu até upei de level Ai, se eu cair na água, meu irmão E vai a mimir Nossa, deixa eu sair aqui do chão E sair voando logo Tá, falta só a parte principal do Leviathan, galera Bora caçar ele Vem cá Eu sei que nessa forma ele taca um furacão Uns brabo ali no chão, véi E se eu tomar essa Aí sim eu posso ir a mimir fácil Nossa, cara Olha, eu fui congelado Deixa eu fugir aqui um pouco Porque eu não tô de shark Nossa, o bicho tá saindo da jaula Aí, aqui o tornado tá no meu cangoche Liga o hack Vamos, galera Arrebenta esse treco Opa, olha Ele vai soltar um ataque bem ali, ó Caraca Já vida Ai, tomei Mas agora, ó Tô bem do lado dele, mano Não vou errar nenhum ataque Porque ele começa a tomar pouco dano, ó Ai, ai, eu ainda tô nessa aqui Eu tô perto dele Bora, galera Acaba com ele Faltando um pouco Rebenta essa largatixa Pô, eu tô atacando tudo que dá aqui, véi Mas parece que o bicho não morre É resistente demais Na realidade a galera tá com a Buda, mano Agora a Magna eu acho que é um pouquinho mais forte Mas mesmo assim é muito OP Pronto, derrotamos aqui o Leviathan, galera GG Ai, 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 ai Aê, cara Deixa eu comemorar aqui Opa, a galera já vai garfar ali Ô, louco Bora Tô aqui Opa Cheguei Cadê o negócio? Cadê? Cadê o gelo? Nossa, tá bem aqui, véi Cliquei Guarpão Pegamos o gelo Acelera agora essa joça aqui, ó Porque a gente já garfou aqui o gelo E vamos pegar, galera O coração do Leviathan Que a água tá virando aqui, ó Porque a água, meu amigo, tá refletindo, véi Chegamos na ilha, galera Pegamos o coração do Leviathan Já vamos dropar Nossa, o que que o nosso barco tá rapidão aqui, véi Colocaram o nitro nessa joça Cara, agora sim Opa, não vou nem sair do barco aqui, ó Aê, cara Conseguimos Cara, agora sim a gente tem o coração, né Deixa eu entregar ali Pro cara de estilo de luta E a gente vai perder Rapaz A gente lutou tanto Aê, galera Bora Vamos falar aqui com o Chafe Aqui Coloca Pronto, galera Agora eu preciso lá Do 20 Demonic Wisp Vou também precisar do 20 Vampire Fang E dois fragmentos sombrios Que a gente pegou no início do vídeo É, rapaz Agora eu tô com tudo Eu consegui tudo isso, cara Realmente Se a galera não ia conseguir, mano Enfrentar esse Leviathan das quebradas O bicho é tenso Eu tô de volta pra farmar os itens que sobraram No segundo Cia Uma coisa que eu precisava também Era da fruta do vampiro Ou melhor A Shadow Que a gente vai masterizar agora Eu tenho que colocar ela no máximo Enquanto eu pego os dentes de vampiro Que tá bem aqui Eu preciso de 20 Então eu vou ter que derrotar bastante até lá E eu acho que já é o suficiente Pra eu conseguir masterizar Mas beleza O que eu preciso mesmo é desse F Será que eu já consigo subir Pra 50 de maestria? Ai, cara 46 Faltou só um tiquinho Calma lá que eu vou, ó Dar esse ataque Aê, peguei Agora sim Com esse ataque Eu consigo, tipo Ficar só de boa Igual como se fosse uma Buda Segurando o F aqui E farmando Vampire Fang Enquanto eu vou também masterizando, ó Ai, eu vou pegar 20 Dente de vampiro agora, mano Eu só preciso dropar mais um Ai, eu vou pro terceiro ocia Tem que pegar lá os foguinhos Pega logo, vampiro Dropa aí seu dente Vai tá deixando todos os bandidos banguelo Aqui, vem cá também Depois de tanto soco, véi Não tem nem como Ó, eu podia até pegar o Sharkman V2 aqui, ó De tanto já farmar Caraca Agora só falta vim Eu até troquei de fruta, galera Que eu percebi que vai ser mais fácil Farmar na Big Mom, a maestria Do que nesses NPCs Senão vai demorar um ano Ó, mesmo eu enfrentando eles várias e várias vezes É hard de dropar Eu não quero nem ver o foguinho Que eu acho que é um pouco mais difícil do que esse Mas em compensação Eu acho que lá tem um mais NPCs Vamos, cara Ai, esse não foi, não Esse também não, cara Que isso, Blox Eu já derrotei os Kietos Vampiro Ufa, foi Vou ganhar até uns ossinhos aqui De brincadeira Ô, louco Ah, veio o osso, mano Mas o que a gente quer é o fogo Dropa aí Opa Veio de primeira Veio de segunda Na real Isso já é bom É um item roxinho Será que esse roxinho vai ser mais fácil ali Do que os dentes de vampiro? Não é possível Tô chegando aqui no último que falta Tenho aqui que rebocar mais uns million Já pode dropar aí, mano Pode dropar Não vou sair daqui Não vou parar de farmar enquanto eu não dropar Eu tô com quantos ossos? 400 Eu tô é farmando Minha conta aqui tá ficando bilionária, velho E dos outros itens Calma aí que ainda tem esse cara Ai, tem outro Dropa aí Chega no final Parece que fica mais difícil Parece que o jogo tá me zoando Não é possível Opa Veio Vou lá pra última ilha, né Posto avançado Chega no chique, mano Chega no chique Se não me engano já fica pra esse lado Agora eu vou ter que vir aqui atrás Opa Não é pra esse lado, não Eu tô rapidão, velho Deve tá ficando de noite E aí a nossa raça Gol Fica mais forte Só sei que agora eu já tô roubando muita vida Imagina Agora Os meus ataques que vão roubar vida, velho Com isso tudo ao mesmo tempo Então vamos falar agora, cara E aprender o estilo de luta por 5 milhões E 5 milhões de fragmentos Então toda essa dedicação agora, velho Vai ser pra aprender O estilo de luta do Sanguine Art, galera Olha só Agora a gente tem essa belezinha Quer dizer que só falta masterizar a nossa fruta E também esse estilo de luta Então agora chegou a parte fácil Derrotar Big Mom algumas vezes O estilo do Shadow, cara E agora nesse nível Eu já tô muito mais forte Meu amigo, eu só preciso desse estilo de luta Com o meu Z E aí eu vou roubar a vida da Big Mom muito forte Ó, eu aqui ó Tô tomando um dano, beleza Não, pera aí que a Big Mom me combou aqui Tá, eu quero que o meu estilo de luta Recupera a vida Recupera a vida Ai, ai Meu negócio não tá recuperando a vida É porque eu também Eu tô sem minha habilidade principal É, cara Pra eu roubar a vida Eu preciso ali Do meu Z, cara Tá, vamos agora de novo, ó Atacando Vambora, Big Mom Só com o estilo de luta aqui Ah, vou usar também a fruta, né Pra gente atacar ao mesmo tempo Aí, agora eu quero ver Vem Agora começamos certo, ó Ative a habilidade da raça Vamos recuperar a vida aí Recupera a vida Opa, eu tô recuperando tudo E esse combo tá forte Tá forte, mano Tá forte demais Opa, quando eu conseguir aqui Pelo menos o Z do Sanguiniarte Aí, acabou, cara Olha isso A gente não para, mano De arrebentar aqui a Big Mom Beleza, tô de volta Nossa, se eu tivesse a habilidade do T aqui Aí eu ia conseguir Lançar a habilidade de novo Ó, o meu X ali tá voltando, galera Eu consigo, com a habilidade da Gol Usar de novo Quando tiver pela metade Que é o Reseto O Down Tá, agora, velho Recupera mais vida Recupera, recupera Nossa, tá voltando Eu tinha perdido tudo Mas voltou Masteriza isso Que eu quero o Z, galera É a habilidade Que a gente vai conseguir Roubar a vida Nossa, e com o mano Com a Big Mom Eu vou conseguir roubar a vida Duas vezes seguidas Com esse Z Aê, agora é certeza Que eu já tenho A melhor habilidade Nesse estilo de luta O Dreno de Sangue Bom, bora testar, meu irmão Com essa habilidade Ativa ao mesmo tempo E o Z Nossa, cara Eu acho que eu recuperei Até mesmo Em 5 mil de vida Ô, esse daqui foi sinistrinho Ó, já posso usar de novo Vem Eu tô recuperando 4 mil de vida Aqui brincando, ó E eu vou pegar Mais uma habilidade Que rouba a vida Eu tô aqui usando, galera O estilo de luta Mas a fruta também Tem uma outra habilidade Que é o C dela Vai ajudar a roubar Mais vida ainda Então eu vou ter que usar O X agora E finalizar com a fruta Vambora Usa o F Ai, ai, ai Vem, eu fui acertado Calma aqui Agora vai, meu amigo Sabe o bom aqui Não soltar um ataque Isso, consegui o C Não consegui nada, véi Não, mano Que mentira Calma, Minion Me dá logo, velho Esse meu C aqui Aqui, vou conseguir rapidão E eu acho que nesse Já é o suficiente Bora, ataca aqui Pela final Beleza Tá disponível Mais uma habilidade Que rouba a vida E com o meu C, véi Eu recupero Mais 3 mil de vida Meu amigo Agora Virei um sanguessuga, véi E por completo Eu só preciso desbloquear O resto das outras habilidades Porque, meu amigo Aqui, ó Vamos lá Vamos Contra Big Mom Já vou ir até Pra tomar dano mesmo Tá, agora, galera Vamos continuar aqui, ó Na batalha mesmo Contra Big Mom Assim, de cara a cara E, ó Eu não perco vida De jeito nenhum, véi Meu amigo Tô só recuperando Os poderzão Tá, eu descobri Que o C da minha fruta Não volta tão rápido Igual o do meu estilo de luta Olha O estilo de luta É bem mais forte Mas ele até que volta, ó Tanto é que Eu tô já recuperando Até que bastante Mas o estilo de luta É mil vezes melhor, cara Ó, aqui de novo Consegui usar a fruta Por causa da Dos... Ai, da raça Caraca, velho Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque senão A gente vai mimir fácil Caraca Realmente, mano Mesmo assim Não dá pra brincar É só pegar as últimas habilidades Meu Guarda sanguínea aqui Tá no 299 E eu tenho um xizão Já arrebenta esse NPC E o último que falta aqui, cara Já masteriza essa raça Pronto 300 de maestria É, mas estilo de luta Ainda falta mais cinquentinha Rapaz Negócio não é tão fácil assim Mas pelo menos A fruta a gente conseguiu Tá no máximo E eu tenho habilidade especial, mano Tormenta Curvinal, velho Que a gente faz uma explosãozona Que dá muito dano, velho E deixa todos os inimigos Meio que presos nessa névoa E finalmente Vou terminar de masterizar aqui O sanguínea arte A última coisa que me faltava, velho Pra me tornar o vampirão completo Agora eu tenho todas as coisas relacionadas, mano A roubo de vida no Blox, mano E a gente agora é o sanguíneo suco, mano Rapaz Aí tem esse C aqui agora Que é teleguiado, velho E cria essas bolinhas, mano Que vai bem na direção do nosso inimigo O X e o Z, velho E o C da fruta da Shadow A gente vai roubar a vida do cara, mano E juntando todas essas habilidades A gente se tornou um Gol por completo, ó Comenta aí o que você acha que a gente pode fazer, mano Despertar o verdadeiro poder do fogo E assim, mano Sei lá Pegar Flame Até mesmo Dragon Tailor E fazer umas combinações insanas Então comenta aí E aí E aí